O Carnaval de Rua 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 Vem as famílias de toda forma e configuração E uma escola sem partido é mortaça pra calar a educação Vem você pra dizer que o pecado sou eu Vem você pra falar que o zelo morreu Esse mal-ciferno está em você Que quer censurar a arte O pastor já tentou, já mandou proibir Mas no mais pior no jogo da serrinha Nós vamos lutar, resistir Querem censurar, calar a nossa voz Lá no Exu, abram alas pra nós Tu joga vimento a nós aqui de novo O carnaval de rua é festa do povo Querem censurar, calar a nossa voz Lá no Exu, abram alas pra nós Tu joga vimento a nós aqui de novo O carnaval de rua é festa do povo O carnaval de rua é festa do povo O carnaval de rua é festa do povo O carnaval de rua é festa do povo